Evangelho segundo Lucas capítulo número 4 A tentação de Jesus Você está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini O Evangelho segundo Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento Tem 24 capítulos e 1151 versículos Então ouça o capítulo número 4 A tentação de Jesus E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma E terminados eles teve fome E disse-lhe o diabo Se tu és o filho de Deus Dize a esta pedra que se transforme em pão E Jesus lhe respondeu dizendo Escrito está que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra de Deus E o diabo levando-o a um alto monte Mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória Porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero Portanto se tu me adorares tudo será teu E Jesus respondendo disse-lhe Vai-te Satanás Porque está escrito Adorarás o Senhor teu Deus E só a ele servirás Levou-o também a Jerusalém E pô-lo sobre o pináculo do templo E disse-lhe Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Mandará aos seus anjos acerca de ti Que te guardem E que te sustenham nas mãos Para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra E Jesus respondendo disse-lhe Dito está Não tentarás ao Senhor teu Deus E acabando o diabo toda a tentação Ausentou-se dele por algum tempo Jesus é expulso de Nazaré Então pela virtude do Espírito Voltou Jesus para a Galileia E a sua fama correu por todas as terras em derredor E ensinava nas suas sinagogas E por todos era louvado E chegando a Nazaré Onde fora criado Entrou num dia de sábado Segundo o seu costume Na sinagoga E levantou-se para ler E foi lhe dado o livro do profeta Isaías E quando abriu o livro Achou o lugar em que estava escrito O Espírito do Senhor é sobre mim Pois que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a curar os quebrantados do coração E a pregoar liberdade aos cativos A dar vista aos cegos A pôr em liberdade os oprimidos A anunciar o ano aceitável do Senhor E cerrando o livro E tornando-o a dá-lo ao ministro Assentou-se E os olhos de todos na sinagoga Estavam fitos nele Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta escritura Em vossos ouvidos E todos lhe davam testemunho E se maravilhavam Das palavras de graça Que saiam da sua boca E diziam Não é este o filho de José? E ele lhes disse Sem dúvida Me direis este provérbio Médico Cura-te a ti mesmo Faze também aqui na tua pátria Tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum E disse Em verdade vos digo Que nenhum profeta É bem recebido na sua pátria Em verdade vos digo Que muitas viúvas Existiam em Israel Nos dias de Elias Quando o céu se cerrou Por três anos e seis meses De sorte Que em toda a terra Houve grande fome E a nenhuma delas Foi enviado Elias Senão a sarepta Desse dom A uma mulher viúva E muitos leprosos Havia em Israel No tempo do profeta Eliseu E nenhum deles Foi purificado Senão Na mão O siro E todos na sinagoga Ouvindo essas coisas Se encheram de ira E levantando-se O expulsaram da cidade E o levaram Até ao cume do monte Em que a cidade deles Estava edificada Para dali O precipitarem Ele porém Passando pelo meio deles Retirou-se A cura De um endemoniado Em Cafarnaum E desceu a Cafarnaum Cidade da Galileia E os ensinava Nos sábados E admiravam-se Da sua doutrina Porque a sua palavra Era com autoridade E estava na sinagoga Um homem que tinha O espírito De um demônio Imundo E este Exclamou Em alta voz Dizendo Ah Que temos nós Contigo Jesus Nazareno Vieste A destruir-nos Bem sei quem és O Santo de Deus E Jesus O repreendeu Dizendo Cala-te E sai dele E o demônio Lançando-o Por terra No meio do povo Saiu dele Sem lhe fazer mal E veio Espanto Sobre todos E falavam Uns e outros Dizendo Que palavra É esta Que até Aos espíritos Imundos Manda com autoridade E poder E eles Saem A cura Da sogra De Pedro E a sua fama Divulgava-se Por todos os lugares Em redor Daquela comarca Ora Levantando-se Jesus Da sinagoga Entrou em casa De Simão E a sogra De Simão Estava enferma Com muita febre E rogaram-lhe Por ela E Inclinando-se Para ela Repreendeu A febre E esta A deixou E ela Levantando-se Logo Servia-os E Ao pôr do sol Todos Os que tinham Enfermos De várias Doenças Lhe os traziam A multidão O procurava E chegou Junto dele E o detinham Para que não Se ausentasse Deles Ele porém Lhes disse Também É necessário Que eu Anuncie A outras Cidades O evangelho Do reino De Deus Porque para isso Fui enviado E pregava Nas sinagogas Da Galiléia Capítulo Número 5 Do evangelho Segundo Lucas A pesca Maravilhosa Os primeiros Discípulos E aconteceu Que Apertando-o A multidão Para ouvir A palavra De Deus Estava ele Junto ao lago De Genezaré E viu Estar Dois barcos Junto a praia Do lago E os pescadores Havendo Descido Deles Estavam Lavando As redes E entrando Num dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe Que o afastasse Um pouco Da terra E assentando-se Ensinava Do barco A multidão E quando Acabou De falar Disse A Simão Faze-te Ao mar Alto E lançai As vossas Redes Para pescar E respondendo Simão Disse-lhe Mestre Havendo Trabalhado Toda a noite Nada Apanhamos Mas Porque mandas Lançarei A rede E fazendo Assim Colheram Uma grande Quantidade De peixes E rompia-se-lhes A rede E fizeram Sinal Aos companheiros Que estavam No outro Barco Para que os Fossem ajudar E foram E encheram Ambos Os barcos De maneira Tal Que quase Iam A pique E vendo Isso Simão Pedro Prostrou-se Aos pés De Jesus Dizendo Senhor Ausenta-te De mim Porque sou Um homem Pecador Pois que o Espanto Se apoderara Dele E de todos Os que com ele Estavam Por causa Da pesca Que haviam Feito E de igual Modo Também De Tiago E João Filhos de Zebedeu Que eram Companheiros De Simão E disse Jesus a Simão Não temas De agora em diante Serás Pescador De homens E levando Os barcos Para a terra Deixaram Tudo E o Seguiram A cura De um Leproso E aconteceu Que Quando estava Em uma Daquelas Cidades Eis que Um homem Cheio De lepra Vendo A Jesus Prostrou-se Sobre o rosto E rogou-lhe Dizendo Senhor Se quiseres Bem podes Limpar-me E ele Estendendo a mão Tocou-lhe Dizendo Quero Se limpo E logo A lepra Desapareceu Dele E ordenou-lhe Que a ninguém O dissesse Mas disse-lhe Vai Mostra-te Ao sacerdote E oferece Pela tua Purificação O que Moisés Determinou Para que lhe sirva De testemunho Porém A sua fama Se propagava Ainda mais E ajuntava-se Muita gente Para o ouvir E para ser Por ele Curada Das suas Enfermidades Porém Ele Retirava-se Para os desertos E ali Orava A cura De um Paralítico E aconteceu E aconteceu Que Em um Daqueles Dias Estava ensinando E estavam Ali Assentados Fariseus E doutores Da lei Que tinham Vindo De todas As aldeias Da Galiléia Da Judéia E de Jerusalém E a virtude E a virtude Do senhor Estava com ele Para curar E eis que Uns homens Transportaram Numa cama Um homem Que estava Paralítico E procuravam Fazê-lo Entrar E pô-lo Diante dele E não achando Por onde O pudessem Levar Por causa Da multidão Subiram Ao telhado E por entre As telhas O baixaram Com a cama Até o meio Diante de Jesus E vendo-lhes A fé Jesus disse Ao paralítico Homem Os teus Pecados Te são Perdoados E os escribas E os fariseus Começaram a Arrazoar Dizendo Quem é este Que diz Blasfêmias Quem pode Perdoar Pecados Senão Deus Jesus Porém Conhecendo Os seus Pensamentos Respondeu E disse Lhes Que arrazoais Em vosso Coração Qual É mais Fácil Dizer Os teus Pecados Te são Perdoados Ou dizer Levanta-te E anda Ora Para que Saibais Que o Filho do Homem Tem sobre A terra Poder De Perdoar Pecados Disse Ao paralítico Eu te Digo Levanta-te Toma tua cama E vai Para tua casa E levantando-se logo Diante deles E tomando a cama Em que estava Deitado Foi para sua casa Glorificando A Deus E todos Ficaram Maravilhados E glorificaram A Deus E ficaram Cheios De temor Dizendo Hoje Vimos Prodígios A vocação De Levi E depois Disso Saiu E viu Um publicano Chamado Levi Assentado Na recebedoria E disse-lhe Segue-me E ele Deixando Tudo Levantou-se E o seguiu E fez-lhe Levi Um grande Banquete Em sua casa E havia ali Uma multidão De publicanos E outros Que estavam Com eles À mesa E os escribas Deles E os fariseus Murmuravam Contra Os seus discípulos Dizendo Por que Comeis E bebeis Com publicanos E pecadores E Jesus Respondendo Disse-lhes Não necessitam De médico Os que estão Sãos Mas sim Os que estão Enfermos Eu não Vim Chamar Os justos Mas sim Os pecadores Ao Arrependimento Acerca Do jejum Disseram-lhe Então Eles Por que Jejuam Muitas Vezes Os discípulos De João E fazem Orações Como também Os dos fariseus Mas os teus Comem E bebem E ele Lhes disse Podeis Vós Fazer Jejuar Os convidados Das bodas Enquanto o esposo Está com eles Dias virão Porém Em que o esposo Lhes será tirado E então Naqueles dias Jejuarão E disse-lhes Também Uma parábola Ninguém Tira um pedaço De uma veste Nova Para o cozer Em veste Velha Pois que romperá A nova E o remendo Não condiz Com a veste Velha E ninguém Põe vinho novo Em odres Velhos De outra sorte O vinho novo Romperá Os odres E em tornar-se-á O vinho E os odres Se estragarão Mas o vinho novo Deve ser posto Em odres Novos E ambos Juntamente Se conservarão E ninguém Tendo bebido O velho Quer logo o novo Porque diz Melhor É o velho Amém Você ouviu A leitura Dos capítulos 4 e 5 Do evangelho Segundo Lucas Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura Do capítulo Número 6 Do evangelho Segundo Lucas Deus abençoe você Abundantemente Amém Tchau